E muita gente apareceu aqui no Atacadão do Bebê pra poder conhecer quem? Nossa querida venenosa Cristal! A madrinha da festa! Festa bonita, campanha maravilhosa que você é madrinha aqui no Atacadão do Bebê. E o tanto que eu tô feliz e honrada do povo ter vindo, né? Pra tirar foto, mas principalmente pelas doações que nós já recebemos. O pessoal que veio aqui pro Atacadão do Bebê já trouxe bastante coisa, mas eu espero mais doações ainda, hein? Pode trazer todo mundo aqui pro Atacadão do Bebê, traga a sua doação. A causa é nobre. A causa é nobre, nós vamos ajudar vários lares, várias instituições vão ser beneficiadas, então a gente precisa de mais doações. Tô contando com a sua doação, hein? Senão eu vou fofocar que você não doou. Precisamos de 15 toneladas de alimentos para poder ajudar várias instituições de caridades, como o Lar dos Idosos São Vicente, a Associação dos Conselhos Tutelares, Ministério Terra Fértil, Crestes Amigos da Casa Verde, Casa de Eurípedes, Corai, Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata. E se você não conseguiu trazer o seu alimento aqui durante a ação no Atacadão do Bebê, ainda dá tempo. A Flávia é a proprietária aqui e, segundo ela, aqui está de portas abertas pra receber vocês até o dia 13 de dezembro. Isso mesmo, estamos aqui aguardando todos vocês, venham fazer sua doação para o Natal, vamos fazer a diferença no Natal de alguém. E pra animar a região da 44, considerada o maior polo da moda no Estado e um dos maiores do Brasil, a dupla Débora Moura e Daniela. Vamos ajudar, gente, vem pra cá, aproveitar aí essa época de Natal maravilhosa e vem pra cá ajudar, beleza? Vem pra cá, gente, ajuda aí. As doações continuam também nos outros parceiros da campanha Natal pra Todos. Atacadão do Bebê, Rua 69A, número 334, Galeria Sucesso, Norte Ferroviário, próximo a 44. Goiás Escola de Vigilantes, Avenida Anhanguera, número 6350, Setor Aeroporto, próximo ao HGG. Smart Supermercados, todas as lojas de Aparecidas de Goiânia e Goiânia. Consulte os endereços no site www.smartsupermercados.com Laboratório Atalaia, Unidade Marista, Avenida Coronel Joaquim Bastos, número 246. Unidade Aeroporto, Avenida Tocantins, número 1293. Unidade Vila Brasília, Avenida das Bandeiras, número 300, Aparecida de Goiânia. Unimed Goiânia, Loja Unimed Goiânia, Flamboiã Centro de Diagnósticos, Avenida T7, Setor Bueno, Espaço Sinta-se Bem, Rua 15A, Setor Aeroporto. Traga a sua doação. Traga a sua doação. Traga a sua doação. Traga a sua doação. Obrigado.